Aleluia, aleluia! Glória! Glória! Você! Glória! Aleluia! Aleluia! São muitos forros do céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma Não há ninguém Na terra é capaz de ouvir Não tem mais praça Alguém apontar Os erros que existem Em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo Faz o Senhor É tão difícil aqui ser feliz Placada é um alto imunal Ainda bem que dentro Eu tive Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro é presente pra mim O novo coração transplandou Já nasceu na cruz do meu fim Toda vez que minha alma chorar Ou se calma é o que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como Jesus do céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma O grito de uma alma Ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro ao tribunal Ainda bem que dentro Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro é presente pra mim O novo coração transplandou Já nasceu na cruz do meu fim Toda vez que minha alma chorar Ou se calma é o que o mundo causa Novamente vou sair no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que cometi Que o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Tua média, tua palavra, ó Senhor Ela é mais dança que o puro mel Sabe a que estou Eu vivo para o teu louvor Tua presença é o meu hospital Eu vivo para o meu hospital Tua presença é o meu hospital Ainda bem que dentro do céu Tua presença é o meu hospital Caramba, ó Senhor Aê! 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 Aê!